Fala, fala galerinha! E aí, eu sou o Marcelo. Eu sou o Norberto. Carol. Esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente trouxe pra vocês as nossas leituras do mês de junho. Primeiro livro que a gente leu em junho foi o Amor nos Tempos de Like. Que já tem vídeo aqui, gente. Então a gente não vai, né, se prolongar. Então quem tiver interesse em saber o que a gente achou dele, só clicar no card ou aqui embaixo na descrição e dar uma conferida lá. No mês de junho eu também li O Que Me Faz Pular, de Naoki Higashida, um japonêsinho. Na época era um japonêsinho, na verdade, porque ele escreveu com 13 anos e ele tem autismo. Eu também já fiz vídeo pra esse livro aqui. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar no box de descrição pra quem quiser saber um pouquinho mais de informação. Outro livro que também já tem vídeo é O Caderninho de Desafios de Dash e Lily, de David Lefter e Rachel Kohn. Então, também. Daí minha opinião, vou dar um spoiler aqui, a opinião foi positiva. Mas quem quiser saber mais, só dá uma olhadinha lá no vídeo. E nesse mesmo vídeo que a Carol acabou de dizer, eu também falo sobre O Wolf in White Vang. Um livro que, vou dar spoiler aqui, minha opinião não foi positiva. Mas tá lá, vai estar no mesmo vídeo aqui nos cards e no box de descrição. Pra quem quiser saber sobre o que trata esse livro aqui. Eu também, finalmente, acabei na Azeitona, que era um livro, assim, ficou um pouquinho encalhado. Ficou, porque eu entrei o que? Uma ressaca. Aí já viu, né? Virei mal, mas agora já deu certo. Vai contar a história de Ian e Emília, que eles meio que aceitam participar de um reality show. Só que eles são menos conhecidos de jovens que estão esperando um filho, só que eles não estão esperando um filho. Ou seja, treta, não é mesmo? Gostei bastante da leitura, ele é de Bruno Miranda, do famoso Bobarim. Eu gostei, hein? Pra um primeiro livro, assim, a narrativa é bem fluida, bem a cara dele mesmo. Porque tem umas piadas que você imagina ele fazendo. Foi bem positivo pra mim. Recomendo a leitura. Pra compensar o último livro que eu havia lido, eu me deparo com a leitura de O Rei de Inverno, de Bernard Cornwell. E vocês não têm noção do quanto esse livro é bom. Esse é o primeiro volume da trilogia As Crônicas de Arthur. E a história vai ser contada por Derfel, um dos soldados de Arthur naquela época. Ele vai dar toda a história, no seu ponto de vista, que ele convivia muito com Arthur. E o que ele acha, né? Do esquema que tá acontecendo ali pra se conquistar o trono da Britânia, depois da morte do rei antigo, Uther. E o nascimento de Mordred. Falei nomes que as pessoas não sabem. Mas tá aqui. É no comecinho. Bernard Cornwell tem uma narrativa que eu ainda não havia conhecido, ainda não havia lido em outros livros. E descrever muito bem situações de batalha, guerra, toda essa questão medieval de castelos, reis e príncipes e princesas. E me fez ter vontade de continuar logo essa série, né? Começar o próximo livro e indicar esse livro a todas as pessoas que tenham vontade de ler alguma coisa do gênero. Outro livro que eu li depois de anos, porque foram anos, é uma indicação super antiga de Pão Gonçalves, que é Sociedade Secreta. E eu li o primeiro volume, Rosa e Túnel. E eu não sei se eu posso falar muito sobre a história, mas se passa num colégial que envolve sociedades secretas, que são tipo aquelas irmandades. Vai contar a história de Amy, numa situação onde essas sociedades têm uma força muito grande. E é uma coisa muito importante pra você estar, assim, convocada em uma das sociedades, só que você simplesmente não pode falar sobre elas com os seus amigos. E enfim. E tem toda uma história aí por trás sobre qual é a sociedade que ela vai ser convocada. E eu adorei o livro. A única coisa que eu achei é que se eu tivesse lido um pouco mais nova, eu acho que vocês terem gostado mais. Mas a leitura é super legal. Foi uma personagem super bem construída, com um tom de ironia muito peculiar, que eu gosto bastante. Aquele tipo de personagem sem papas na língua. Então, eu gostei bastante dela, gostei do livro, da narrativa. Super recomendo. Eu só acho um pouco ruim, porque ela é muito difícil de ser encontrado e ele é caro. Depois de anos, eu decidi que tava na hora de parar com isso e ler realmente e-book, porque... Em seguida, eu li O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Esse livro conta a história de Exo e Beatrice, um casal de velhinhos, que começam a perceber que eles estão esquecendo das coisas e que alguma coisa no mundo em que eles vivem, né, na aldeia deles, tá fazendo isso. Tá provocando o esquecimento geral das pessoas. E eles resolvem sair dali e ir atrás do seu filho em outra aldeia. Foi um livro que eu gostei muito. Eu arrisco dizer que é o melhor livro que eu li até agora, em 2016. Ele tem uma escrita bem poética por parte do autor, de Kazuo Ishiguro. E ele conta a história de uma maneira que você consegue se inserir muito bem nos cenários. Você consegue perceber muito bem o que é que tá acontecendo. E vai se passar mais ou menos na época pós-arturiana. Um pouco depois que Arthur morreu, ainda tem questão de soldados, ainda tem reis e rainhas. E tem alguns elementos fantásticos, como dragões e fadas. Ele vai tratar de temas como a morte, o esquecimento, o amor, o envelhecimento. E como tudo isso pode estar interligado de uma maneira muito bonita, muito sensível, muito delicada. Eu tô quase chorando aqui. Que livro maravilhoso. Leiam, pelo amor de Deus. O final do livro do mês foi o papel de parede amarelo. E, gente, é um livro super curtinho. Que a gente, inclusive, vai ser de parceria há alguns meses. E ele é super... Inclusive, é só o rápido de ler. Porque, ó... Ó aqui o tamanho dessa letra. É só a grande. É só a grande. Acho que não vai dar pra ver, mas é muito grande. E ele é bem pequenininho. Então, ele vai contar a história de Charlotte... Charlotte... Eita. Ele vai contar a história de Charlotte Perkins Gilman. Digamos, hoje em dia é considerado um dos grandes nomes das feministas sobre a vida dela. É uma história bem curta. Ela se mudou com o marido dela, que a princípio... A gente vai achar que, pela época principalmente, era um cara muito fechado. Uma pitadinha ali de machismo, no sentido de que a mulher era feita pra casar. E cuidar da casa. E, enfim... Podia trabalhar. Não podia ter contato com artes e literatura. E aí ela vai contar o relato dela. Porque ele, como médico, ela se sentia doente, digamos assim. Principalmente em questões mentais. E ele falava... Não, você tá ótima. Não tem nada de errado com você. Regrava a rotina dela. Então, ela fica meio que presa nisso. E ao longo da história a gente vai percebendo que isso vai influenciar muito no jeito de ser dela. E como ela percebe as coisas ao redão. Ela é uma letra rápida, não é uma letra tão leve. Super recomendo a leitura. Principalmente pra quem procura uma literatura mais voltada mesmo que o feminismo. Eu finalizei o mês de junho lendo a HQ Celeste de... Eu não sei nem o que nome é esse. I.N.J. Kubard. Esse é o nome. Eu li essa HQ porque tava participando de uma maratona do Curto Booktuber. E as categorias que eu devia cumprir eram um livro em outro idioma e um livro em quadrinhos. Então eu peguei essa HQ que tava parada na estante há muito tempo. E eu só via a capa bonitinha assim. E achava que a história ia ser tão boa quando não foi. Na verdade ela é um pouco confusa. Ela vai ter três linhas de história, né? Três personagens diferentes. Que tão vivendo suas vidas e em determinado momento eles percebem que a humanidade desapareceu. E tem só eles e mais algum outro elemento no cenário. E esses elementos interagem com eles de maneira muito estranha. De maneira... Eu tô falando e raciocinando porque é uma coisa que é difícil de ligar. Pessoas às vezes são seres estranhos como extraterrestres mesmo que interagem com eles de maneira... Eu acho que é evocar alguma coisa do que eles fazem da vida deles. Como as atitudes deles podem refletir nas próprias vidas de uma maneira onírica. Onírica que tem a ver com o sonho, né? Como se eu estivesse em um sonho, eu não sei nem explicar. Daí você pega como esse livro é confuso. Diga aí. Agora sinceramente eu... Eu não entendi nada que você falou. Eu não entendi o que ele falou. Assim, quem quiser ler... Leia pra entender. Não é um livro que eu leria novamente. Ele tem um traço bonito. Como dá pra ver, né? Tipo as imagens são... Vamos deixar assim. Tá todo mundo mal. O livro de Jiu Jiu. O livro das crises. Onde ela conta diversas crises. Que acabam se encaixando com várias pessoas. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas a pessoa acaba se identificando de uma maneira ou outra. A pessoa vai se identificar. E nem isso que as pessoas gostam mesmo. A pessoa tem que se identificar. É um livro muito a cara dela. Muito mesmo. Você consegue ouvir a cara mulher contando essa história pra você. De uma maneira... É ela falando. É ela ditando. E foi isso mesmo que eu tô acontecendo. Mas enfim. Ela nunca ressalva o que eu achei. Eu acho que ele tem uma faixa etária um pouco restrita. Boa parte das crises, por exemplo. Ela fala muito sobre morar sozinha. Essas coisas. E por exemplo. Eu não tive as experiências. Em alguns momentos eu não me identifiquei nesse sentido. De não me ver na situação ainda. Mas... Pra essa geração aí. Que tá na mesma situação. Ou saindo de casa. Ou enfim. Ave Maria. Ah meu Deus. A pessoa se identifica muito. Porque todo mundo vive as mesmas coisas. Tá lindo. Recomendadíssimo. Quem quiser. Por favor. Comenta aqui embaixo. Que eu posso também dar uma... Explanada melhor sobre ele. Então é isso aí pessoal. Essas foram as nossas leituras do mês de junho. Se você já leu algum desses livros. Ou teve interesse em ler algum deles. Deixa aqui pra gente nos comentários. Não esqueça de ver aqui no box de descrição. O link pra cada um desses livros. Se quiser comprar. Compra pelo nosso link da Amazon. Que vai ajudar e muito o nosso canal. Porque com cada compra a gente ganha uma pequena comissão. E você não paga nada mais por isso. Não esqueça de deixar um like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos. Participar do sorteio. Se ainda não tá participando. A gente vai sortear 10 livros. Pra 10 inscritos. Assim que a gente fizer 3 mil. Elevão tudo. Maravilhosos. Siga a gente em todas as redes sociais. E não deixe de acompanhar o que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. O brasileiro não tem lido o quê? Ui. Finalizei o mês de junho então. Sai. Porque é a raclete. Era bom viu. A raclete, vixi. Que leão. Eu que leão? Eu tô cheio só. Eu que. Outro livro desse. Tá bom então. Então vamos. Ok.